Salve, salve, rapaziada! Tamo junto pra mais um pré-jogo e hoje um pré-jogo especial, afinal de contas é o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. Palmeiras e São Paulo se enfrentam hoje às 22h no Allianz Parque e domingo às 16h no Morumbi. E é aquela coisa, né, cara? Final não se joga, se ganha, ainda mais quando tem um rival do outro lado, né? E ainda mais quando o nosso rival tá há mais de uma década sem conquistar nada, né? O Palmeiras tem essa missão aí de manter o São Paulo na fila. Então esse campeonato, no fim das contas, acabou trazendo uma emoção, né? O Palmeiras, bem como você sabe, não tava ligando muito aí, tava deixando a parada rolar, fazendo testes e tudo mais, mas deixaram a gente chegar, fomos chegando, chegando, chegando. E agora a gente tem essa missão aí de ser campeão e manter o São Paulo nesse amargor, né? E do nosso lado, enquanto o rival tá numa seca grande, a gente tá aí empilhando conquistas, né? Copa do Brasil 2012 e 2015, dois brasileiros, libertadores, somos os atuais campeões do Campeonato Paulista e tamo muito bem, obrigado, né? Acho que o pessoal dizia, né? Agora já entrando um pouco mais no jogo, o pessoal dizia que é, mas o São Paulo tem um retrospecto muito favorável nos mata-matas. Tá, beleza, mas esse tipo de estatística eu acho que não entra muito em campo, porque a gente tá falando de épocas bem diferentes, né? Palmeiras e São Paulo se enfrentaram muitas vezes com aquele Palmeiras horroroso, né? De, sei lá, de você pegar aí 2002 até 2014, o nosso time era uma piada, né? Então, eu acho que essa estatística não entra tanto em campo. O que eu acho que pesa mais, e aí pesa do lado do nosso rival, é a responsabilidade de ter que conquistar esse título, né? Porque o São Paulo vem enganando a sua torcida. Em 2018, o São Paulo era líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras deu a arrancada, passou o São Paulo e foi campeão. Os caras já estavam animados, que iam ganhar, sair da fila. Ano passado é a mesma coisa, o São Paulo na frente de todo mundo, só disputando o Campeonato Brasileiro, deixou o Flamengo chegar, perdeu um monte de pontos aí e acabou ficando na mão de novo, né? Então, imagina se isso acontece. Eu acho que os torcedores não vão ficar muito contentes, né? Então, o elenco do São Paulo, eu acho que entra... Tudo bem, é um outro trabalho, é um outro treinador, mas eu acho que eles têm mais pressão e talvez um pouco mais até de responsabilidade do que a gente. Pensando nisso, até Palmeiras e São Paulo pouparam durante a semana na Libertadores, né? O Palmeiras acabou perdendo do Defensa, o São Paulo perdeu do Racing, mas a gente já está classificado em primeiro do grupo, já está garantido. E acredito que vamos terminar na segunda melhor campanha geral, né? Porque ontem o Atlético Mineiro ganhou no último minuto do Serro Portenho, foi a 13 pontos, a gente está com 12. Tudo bem, a gente pega o Universitário em casa, um time horroroso, mas o Atlético Mineiro também pega o Lagoaíra lá em Minas, então acho que não vai nem empatar. Então é isso, a gente encerra, provavelmente encerrará essa fase de grupos da Liberta, com a segunda melhor colocação geral, o que eu acho que no fim das contas está ok, né? Pensando que temos essa final para disputar e tivemos que dar uma segurada na Liberta, está tudo ok. Então, até por conta dessa poupada que o Palmeiras dá na Liberta, hoje força máxima, né? O time deve ter o Everton, Luan pela direita, Gomes centralizado e Renan que está voando pela esquerda. Felipe Melo ao lado de Patrick e de Paula, que eu acho que são os dois melhores volantes, que estão vivendo a melhor fase atualmente, né? O Patrick recuperando o seu bom futebol e o Felipe Melo sempre muito calmo, sempre muito... Cara, eu estou falando calmo com a bola nos pés, né? O jeito de jogar e tudo mais, ele passa uma tranquilidade muito grande. Fora a experiência, na direita, Mike deve ser mantido, o Mike cresceu aí de produção com a lesão do Marcos Rocha, e na esquerda o Vitor Luiz, que eu acho que hoje está numa fase melhor que o Vinha, hoje, nesse momento, agora, tá? O Vinha é muito mais jogador, a gente sabe, mas hoje o Vitor Luiz está bem e acho que merece ser mantido. Rafael Veiga lá na frente, né? Jogando atrás da nossa dupla de ataque, que tem Rony Rústico e Luiz Adriano aí, nossas maiores esperanças de gols para hoje. E o São Paulo, talvez ele não tenha o Luciano, né? O Luciano, ele se recuperou de lesão, mas aqui, pelo menos nessa escalação parcial que eu tenho, ele é dúvida, né? Então, Thiago Volpe, Arboleda, Miranda e o Léo, Luan e Lisiero, Daniel Alves, Reinaldo, Gabriel, Sara e Benítez, ou o Luciano, no lugar do Sara, e o Pablo comandando o ataque. Então, tudo indica que deve ser esse time, né? Não é certeza, só na hora do jogo mesmo. Então, os dois times num esquema 3-5-2, mas, na verdade, o São Paulo joga num... Na verdade, o São Paulo não joga num 3-5-2. Aqui, essa escalação que eu tenho aqui, tá um 3-6-1, né? Porque, na verdade, tem duas formas de interpretar, né? Porque se jogar o Luciano no lugar do Sara, imagino que o Luciano vai encostar muito mais no Pablo, né? São dois atacantes, é verdade, mas o Luciano me parece um cara muito mais de área. Aí o São Paulo fica no 3-5-2. Nessa formação, eu acho que o Sara tem condição de voltar um pouco mais e ajudar o Benítez. Fora que dá uma povoada maior no meio-campo, né? E o Palmeiras, essa dupla de ataque aí, que já se caracterizou, é assumidamente Rony e Luiz Adriano com muita movimentação, mas os dois fazendo função de atacante, revezando bastante. Muitas vezes até o Luiz Adriano que volta mais do que o Rony. Mas, cara, eu acompanhei um pouco do trabalho aí do Crespo. E é bom, né? Ele recuperou a confiança do elenco e tá fazendo esse São Paulo jogar bola. Mas a minha curiosidade é pra saber como ele vai abordar essa primeira partida, né? Se ele vai querer jogar bola ou se ele vai querer dar uma segurada pensando no segundo jogo. Porque se a gente for lembrar lá do primeiro, da partida na fase de grupos, né? Um dos primeiros jogos aí do campeonato. O São Paulo jogou com mais posse de bola dentro da nossa casa, buscando as ações ofensivas e tudo mais. Até porque o Palmeiras tava naquele ranço, né? De mesclar time, de botar reserva e tudo mais. Início de temporada, inclusive, né? Pra muitos jogadores nossos naquela ocasião. E aí o São Paulo teve mais domínio do jogo, jogou melhor. É verdade que não criou tanto e é verdade que chegou ao gol com um erro do Scarpa. Dois erros seguidos do Scarpa. Mas até aí, eu acho que foi merecedor da vitória porque jogou melhor. Mas eu tô curioso pra saber hoje se ele vai tentar jogar bola ou se ele vai esperar um pouco mais o Palmeiras, né? Porque ele sabe dos riscos de dar o contra-ataque pra gente. Mas o Crespo me parece um cara que gosta de ver as suas equipes jogando. Bom, pro palmeirense que acha que o São Paulo continua sendo aquele time imbecil. Que vem aqui tomar goleada todo jogo. Esse cara tá enganado. Da mesma forma como o São Paulino. Se achar que o Palmeiras é aquele time tosco que perdeu na fase de grupos, ele também vai cair do cavalo. Porque nenhum time é mais aquele inocente e nem o Palmeiras é esse time tão ruim, que faz partidas tão ruins quanto aquela. Então eu acho que vai ser uma final equilibrada, de um bom nível técnico. E vou dizer que, acho que depois de um bom tempo, vai ser uma final grande de Campeonato Paulista. Pelo que as equipes vêm jogando e pelo que tá em jogo também, né? Porque, beleza, no ano passado nós tivemos Palmeiras e Corinthians na final. Mas foi uma final horrível, né? O Corinthians jogando mal. O Palmeiras com aquele Luxemburgo também. Aquele time amarrado. Então foi uma final, falando tecnicamente, horrível, né? Então eu tô com uma esperança de que esse jogo vá ser bom. De duas equipes aí que vão mostrar suas armas aí em busca do título, né? Eu não acho que vão ser jogos tão amarrados e tão feios quanto a última final. Mas é isso, rapaziada. Lembrando aos senhores que hoje vai ter React, né? Aquele React raiz vai voltar com batuque, canto, bandeira, faixa. Porque hoje o bagulho é louco. E o React vai ao ar aí amanhã. Pode ser que a gente entre ainda lá do Caolestre Itália, né? Pra gente trocar uma ideia antes da partida, fazer um aquecimento. Mas, no mais, é isso aí. Quero saber a sua opinião. Quero saber o que você espera da partida. Eu, na live de ontem, eu chutei um 2x0 aí pra gente. Com gols de Patrick de Paula e Luiz Adriano. Esse foi o meu placar. Eu quero saber o seu também. Deixa aí nos comentários, beleza? No mais, é isso. Até já. E boa sorte pra nós. Avante palestra. Valeu. Tamo junto.